e nossos amigos clientes aqui da nossa loja maquininha pos.com.br estava pedindo novidades e a gente trouxe para vocês é isso mesmo é para você aí que tem já a maquininha né de passar cartão porém você tem aquela maquininha a maquininha de 150 que essa pretinha né tem muita coisa dela dela ainda né que essa pretinha foi a primeira que a Mercado Pago lançou ou amarelinha da PagSeguro tá ou até mesmo essa dessa máquina também vai funcionar super bem e a pessoa tá ali como que eu vou imprimir cupom até tava precisando de imprimir cupom mas eu não estou tendo uma forma de imprimir cupom a gente pensando nisso a gente encontrou uma máquina que ela aceita né que ela ela é integrada e que vai dar muito certo aí para você integrar com a sua maquininha seja da Mercado Pago na PagSeguro ou da Samap tá que você encontra no site maquininha pos.com.br você vai encontrar e vai conseguir pedir a sua maquininha aqui com a gente tá descendo aqui você vai encontrar a maquininha você pode fazer o pedido aqui de 8 a 12 dias você recebe toda a mercadoria aí na sua residência tá olha só vamos passar pelas imagens da da maquininha para vocês conhecerem um pouquinho dela né e ver como mais ou menos ela funciona aqui também tem um vídeo né bem legal para você assistir e veja bem aqui você pode né até dar uma ampliada depois se você quer para você conhecer um pouco mais olha só pode dar uma navegada nela né consegue dar uma navegada aqui para você conhecer um pouco mais e aqui você vê um vídeo bem legal né é da maquininha veja bem você pode assistir um vídeo aqui bem legal sobre a maquininha que pode ser integrada aí com a Mercado Pago com a PagSeguro e com a Samap E se você tá curtindo curte e compartilha com os amigos aí olha só o quanto ela é completa e quanto é fácil você utilizar esta máquina eu vou deixar a maquininha bem é isso aí, se você assistiu até aqui é porque você está interessado de fato nessa máquina e a gente tem sempre aquele cupom de desconto aqui se você está vindo do nosso site se você está vindo do nosso vídeo é porque você já acompanha nosso canal, então você também consegue aí vários cupons de desconto e se você quer ter o seu cupom de desconto é só entrar em contato com a gente aqui no zap da loja e pedir aí o seu cupom de desconto do dia tá certo? então é isso aí vou ficando por aqui, logo mais traremos mais novidades para vocês aí do nosso canal no youtube para vocês aí que acompanham o nosso trabalho, tá certo? então é isso aí, vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo e aí e aí e aí